E vamos receber a animadora Ana Paula Ana Paula Sinto que está pra chegar O meu primeiro amor E não vai mais demorar Por ele eu louca estou Pela primeira vez em minha vida Senti bater no bem essa paixão Não sei se estou errada Pois ainda sou criança Mas tudo isso pode ser ilusão Agora é preciso provar do amor Pra saber gostinho que tem Pega o seu cigarro a chocolate Sei que vai fazer muito bem Boa tarde auditório Boa tarde jurados Boa tarde as minhas rapées Que hoje estão lindíssimas Boa tarde a você de casa Você meu gatinho, minha gatinha Que todos os sábados curte o nosso programa Muito obrigada pelo carinho Muito obrigada pela sua audiência E bom, vamos começar o programa hoje Com muito alto a sal Com muita alegria Porque vem aí o nosso primeiro número de hoje E se você quem sabe